Olha só que bacana, ó, 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 passou lá em cima, toma, aqui embaixo, isso, cruzamento, na cabeça, tem que ser na cabeça, tem que ser na cabeça, hum, quase que deu certo, hein, galera. E aí, velhagem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Football 2022 Mobile. Como vocês viram no começo do vídeo, será que é possível a gente jogar com o nosso controle? Sim, galera, é possível a gente jogar. E, mano, lembrando que a única coisa ruim desse vídeo é o seguinte, mano, é que se você não deixar o like... Vai ficar ruim para nós, mano. Detalhezinho, galera, para você estar podendo jogar com o Gamepad, você precisa ativar o aplicativo, beleza? Mas é bem simples, se você tiver um notebook aí na tua casa ou um computador, eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar podendo ativar. É bem simples, rápido, fácil, isso aí vai ver, daqui a pouco você está virando pro play, jogando com o teu controle, beleza? Mano, se gostar, deixa like, se for novo no nosso canal, se inscreva e, mano, então bora para o vídeo que a gente está se enrolando demais. Então, beleza, galera, a primeira coisa que você vai fazer aí no seu celular é o seguinte, vocês vão entrar aqui na Play Store e digitar assim, ó, Months, certo? Digitou isso aqui, já vai aparecer aqui, ó, Months Pro, certo? Tem a versão paga, né? E também tem a versão free, mano, mas a versão free também dá para você usar tranquilamente. Detalhe, está vendo aqui que tem uma atualização, vou atualizar ele aqui junto com vocês, provavelmente deve ser alguma correção de algum bug, vamos aguardar aqui um pouquinho. Então, beleza, galera, já atualizou aqui já, né? Agora eu vou abrir aqui o nosso aplicativo, abrir aqui tranquilão, pode ver que vai aparecer aqui o eFootball e também o PUBG, que é um jogo que eu também gosto de jogar, beleza? Galera, é o seguinte, estão vendo ali em cima ali que está escrito ali, ó, toque para iniciar o Months, não sei o que, e também a gente tem que conectar. Só que antes disso, galera, o que a gente vai ter que fazer? Então, beleza, galera, o segundo passo aqui é o seguinte, você tem que ir no modo desenvolvedor e ativar esse modo desenvolvedor, tá? Como é que eu faço isso, mano? Cada aparelho vai ter um jeito, mano, então não tem como explicar aparelho por aparelho, então você só tem que adivinhar e adivinhar, não procurar aí, talvez no YouTube, sempre tem alguém explicando como é que faz isso, o modo desenvolvedor, mas é bem simples, mano, na moral, é bem simples mesmo. Depois que você já ativou o modo desenvolvedor, você vai vir aqui, certo? E vocês vão vir aqui, ó, depuração USB, beleza? Chegou aqui, ativa ali, ó, vou desativar e vou ativar novamente, ó, beleza? Pronto, mano, só isso que vocês vão precisar fazer, tranquilo? Então, bacana, meu parceiro, até aqui tá tudo legal, tudo show de bola, mas tem um porém, galera, é o seguinte, a gente vai ter que precisar ativar ele, como é que faz para a gente estar ativando o Months, mano? Primeira coisa, tem como você ativar ele com outro celular, mas é bem difícil, né, de você estar fazendo isso, mas eu vou ensinar do jeito mais fácil. Se você tiver um computador na tua casa, um notebook ou algo do tipo, tem como você ativar ele pelo notebook ou pelo seu computador, beleza? Então, eu vou deixar esse link aqui pra vocês, ó, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição, o que vocês vão fazer, galera? Simples e fácil, você vem aqui, ó, você clica aqui, ó, nesse baixar aqui, beleza? Ó, fazer download. Fez o download, mano, vai criar uma pastinha lá na tua parte de download, quer ver, ó? Depois que você baixou, galera, é simples e fácil, você vem aqui na pasta download, certo? Tá aqui já, ó, e tá vendo aqui, ó, você vai apertar aqui em extrair. Ó, você vai vir aqui com o botão direito, apertou com o botão direito, você vai apertar aqui, ó, em extrair, beleza? Mano, é bem simples, mano, depois que extraiu, a minha pastinha já está aqui, galera, quer ver, ó? Já tá aqui bem aqui em cima, ó, Months Pro, certo? Olha só agora o que vai acontecer. Ó, pra ativar é bem simples, mano, vocês vão apertar aqui em cima aqui, ó, com dois toques, apertou e vai deixar ele fazer todo o trampo, mano. Galera, algo muito importante também que eu ia falar pra vocês, nunca esqueça de plugar o teu USB no teu computador, beleza? Vou plugar aqui e vamos lá, vai dar certo, hein? Vamos ver, vamos ver. Espero que esteja pegando aí pra vocês dar uma olhada aí, ó. Ó, ele tá ativando, tá ativando, galera, ó, ó. Vai ficar verde, hein? Eu acho que já ficou. Ficou verde, tá vendo lá, ó? Já tá ativado, galera, ó. Então já ativou aqui já. Bem simples, mano, bem simples mesmo. Agora eu vou voltar aqui no jogo, né, pra vocês darem uma olhada pra ver como é que funciona. Então beleza, galera, depois de ter feito tudo isso daí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai aqui conectar o nosso controle no nosso smartphone, certo? Você aperta aqui, não sei onde que liga aí o teu controle, mas o meu aperta aqui na bolinha, ele já acende. E eu vou colocar aqui o Bluetooth agora, que é o modo mais simples. Coloquei, pronto, o meu já tá conectado, já apareceu aí pra vocês, ó. Concluído. Agora só resta a gente entrar no jogo pra ver, pra conferir como que vai ficar. Será que vai funcionar perfeitamente, galera? Bora lá. Então tá aqui, galera, já estamos no jogo, olha só, vocês podem ver. Eu vou dar um toque aqui pra vocês verem que não é mentira minha, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou dar um toque, ó. Apertei e o jogo já foi, ó. Tá vendo? Top demais, hein, galera? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente colocar lá tudo certinho, cara. A gente vai mapear o nosso controle pra que possa ficar perfeito, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, galera. Eu nunca faço isso no jogo. Vocês vêm aqui, ó, no modo treino, vocês vão vir aqui em extra e vai vir aqui no treino, tá? E eu sempre coloco, pessoal, nesse modo livre aqui, ó, modo ataque, modo de ataque. Então aqui eu vou poder configurar tranquilamente o que eu quiser. Beleza, galera? Chegamos aqui e agora como que faz pra gente configurar? Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver se aparece aqui. Ó, vocês podem perceber que eu já deixei pré-configurado. Esse é o meu jeito de jogar, beleza? Mas eu vou estar ensinando do zero. Calma que eu vou ensinar certinho pra você, beleza? Então tá, né, Gretchen? Como é que eu faço, então, pra mapear o meu controle? Mano, vocês não estão conseguindo enxergar. Mas tem uma bolinha verde, cara, bem aqui no canto da tela, bem em cima no superior. Você vai apertar aqui na bolinha verde, ó. Você aperta, vai aparecer alguns botões ali, algumas coisinhas ali, certo? E agora que é mais fácil de tudo, mano. Então você vai apertar aqui nesse maisinho. Apertando maisinho, já vai aparecer algumas coisas, ó. Vai aparecer algumas coisas bem bacanas. Como, por exemplo, o analógico, certo? O analógico, todo mundo já sabe, é aqui no cantinho. Vamos colocar ele aqui. Tranquilo, aí, ó. Bacana. Vamos ver se tá funcionando já o analógico? Olha lá, ó. Ó, ó. Funcionando, galera, perfeitamente, mano. Perfeitamente. Tá funcionando tranquilo. Beleza? Agora a gente vai adicionar alguns botões. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o toque, né? E como é que eu faço ali, ó? Tá vendo que ficou girando? Qual que você toca aí no teu controle? Eu não sei vocês, mas eu toco com A. Então eu aperto A. Olha lá, apertei o A. Tranquilo. E vou arrastar ele aqui, ó. Aonde tá o A. Beleza? Mano, tranquilão. Agora vamos pro quê? Vamos pro correr. Qual que vocês correm aí? Eu não sei vocês, mas eu corro com o RB, né? É aqui, ó. Apertei aqui o RB. Foi. Beleza? Vamos colocar aqui, então, no cantinho. Correr. Agora vamos colocar o famoso triângulo. Triângulo é legal, hein? Ó. Vamos apertar aqui, então. Ô. Triângulo. Indo aqui no Xbox, é o Y, né? Quem é acostumado a jogar com o Playstation, né? E agora o nosso chute, né, mano? Cadê o chute? Vamos apertar aqui. E vamos apertar aqui. Vamos apertar o quadrado, que no caso seria o X, né? Vamos apertar aqui, galera, ó. Apertei. Bacana. E vamos colocar lá, pessoal. Colocamos aqui. Ficou bacaninha. Top demais. Pra tocar a bola. Olha lá, mano. Apertou. Pode ver que tá funcionando. Perfeito, mano, ó. Perfeito, perfeito, ó. Vou dar um chute aqui pra vocês verem, ó. Tô correndo aqui com a bola. Tá travando um pouquinho, galera. Porque eu tô jogando... Tô espelhando no Wi-Fi, tá? Ah, um detalhe bem importante também, galera. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Na hora que você for colocar aqui o outro analógico. Quer ver, ó. Vocês vão apertar aqui. Vocês vão colocar aqui o analógico direito, certo? Então, na hora que você colocar ele aqui, ó. Eu sempre deixo, galera. O meu analógico direito bem aqui, ó. Bem em cima do triângulo. Por que, né, Gretchen? Que eu deixo aqui? Porque é aqui que ele vai fazer a marcação dupla. Tá vendo, ó. Então, vocês vão vir aqui, ó. E vocês têm que tirar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Câmera mod. Vocês tiram esse aqui porque senão ele vai ficar repetindo o teu toque, mano. Então, mano, já era. Fechou. E já pode jogar aí tranquilamente aí o teu eFootball 2022. Tranquilo, ó lá, ó. Tranquilão. Quer ver, galera? Eu vou colocar aqui no modo treino pra jogar com duas equipes. Quer ver, ó. E agora? E agora, né, Gretchen? Como é que eu faço pra marcar? Mano, pra marcar aqui é simples também. Quer ver, ó. Ó, ó, ó. Vou dar a bola pra frente. Olha lá, ó. Joguei com o triângulo. Olha lá. Agora, ó. Eu aperto pra cima, galera, ó. Tá vendo? Eu aperto pra cima no analógico direito. Vou dar a bola de novo pra eles. Ó, vou dar a bola de novo pra eles aqui. Pegou, ó. Vou aperto pra cima. Opa, agora não deu certo, não. Agora, o único problema é que você vai ter que esperar. Olha lá, lá. Esperou, ó. O cara já foi sozinho na marcação, ó. Vocês viram? Então, eu arrasto pra cima aqui o analógico. E ele errou, cara. Achei que ele tinha acertado o gol. Mano, bem tranquilo, mano. Bem tranquilo mesmo. Se você pegar a versão Pro, galera, vocês podem também colocar o cruzamento. Que é bem simples, ó. Vocês apertam aqui nesse botão. Vocês apertam aqui no maisinho. Vocês vão arrastar pro lado aqui, ó. Tá vendo? E vocês vão apertar aí nesse sweep. Acho que é assim que se fala. Não sei. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Pra você poder fazer o cruzamento. Aqui, ele vai... Com um simples toque, você vai poder fazer o cruzamento normal. Então, se você apertar aqui, ó. Qual que faz o cruzamento? É o bolinha, né? Então, eu vou apertar aqui o bolinha. Que, no caso, seria o B, né? Ó, apertei o B. Beleza? E a gente vai arrastar aqui, ó. Como se ele estivesse fazendo... Arrastando, tá ligado, galera? Ó, ó, ó. Como se ele estivesse arrastando. Eu sempre gosto de deixar aqui, ó. Bem aqui. Beleza? Fez isso, ó. Agora eu vou dar um cruzamento, hein? O Zé Lancinha vai ficar doido, meus amigos. Olha lá, olha lá. Ó. Ó. Ó, tozinho por cima. Você viu? Cruzamento, ó. Apertei com a bolinha. Apertando com a bolinha. Vou fazer um cruzamento aqui, ó. Olha lá, olha lá. Perfeito, Negrete. Você é o cara, hein? Ó, ó. Consigo fazer cruzamento, meus amigos. Então, aqui também, você pode inventar aqui vários chutes, mano. Chute colocar e tudo mais. Beleza, galera? Vocês viram que não é tão difícil assim. É um negócio bem simples aí pra você estar jogando. E também tem como você colocar aqui pra alterar jogador. Colocar marcação dupla e um monte de coisa. Beleza, mano? Espero que vocês realmente tenham gostado. A única coisa ruim é que você tem que ter um computador aí pra poder estar ativando o MANDS, certo? Lembrando, galera, que se esse vídeo te ajudou, mano, deixa muito like, mano. Pra ajudar a galera aí que quer jogar no controle. Porque cada vez que você deixa o like, o YouTube tende que esse vídeo aqui foi relevante. Então, ele vai espalhar pra mais pessoas. Beleza? Então, mano, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like aí pra ajudar também o nosso conteúdo. Beleza? Tamo junto. Essa é só a primeira dica aí de E-Football 2022. Vai vir muito mais. Vou trazer outros aplicativos aqui também bem bacana. Beleza? Então é nóis, galera. Fiquem todos com Deus. Falou. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti